Fala aí, gruque, bem-vindos a mais um vídeo pra gente fazer um meta-report. A Road of the King, ela não atualizou ainda. A Road, ela é um facilitador bem grande na hora da gente fazer aqui o nosso meta-report, porque ela sempre pega a maioria desses resultados que eu vou mostrar aqui pra você e ela compila. Por isso que ela é tão boa de acompanhar. Mas, porém, contudo, todavia, a banlist virou e os torneios oficiais ainda não começaram a seguir a banlist. Mas os torneios não oficiais, pera, eu falei errado, acho. Enfim, os torneios não oficiais, eles já estão seguindo a nova banlist. E a galera da Nextplay, dessa galera toda, já tá seguindo a nova banlist. E a gente tem uns resultados bem interessantes e uma evolução clara que a gente tá vendo, principalmente dos melhores decks aí pra gente acompanhar. Então é esse o tema do vídeo de hoje. Let's go! Como vocês podem ver, a gente tá aqui no Twitter, tweetão da massa, que é o meu Twitterzão. Caso você queira acompanhar esses resultados mais de perto, não esquece de me seguir aqui, porque eu tô todo dia postando ou é fanart de alguma coisa, ou é muita decklist, principalmente decklist. Enfim, a gente tem aqui a primeira pra compartilhar do nosso querido amigo Dorama Yugi, que é uma decklist de Despia, cara, que isso, inclusive, é uma tendência que vocês vão ver ali no torneio da Nextplay. Inclusive, ele jogou, não, ele não jogou o torneio da Nextplay. Enfim, ele levou isso aqui pra um torneio aqui e é uma abordagem que o Despia, ele tá tendo bastante. Agora, né, começou essa semana, essa tendência, é a inclusão da counter trap de branded, né? Que você, no T0, você usa o efeito do, como é que é o nome do Mirror Jade, pra banir alguma coisa na tua mesa, manda isso aqui e seta counter, que é um movimento bem interessante pra se dizer a verdade, né? Fora isso, a estrutura básica que a gente já conhece, né? Inclusive, isso também já mudou, vocês vão ver em algumas outras decklists, mas que nem 3 Alubert, isso é variante pura, tá? 3 Alubert, um desse Wolverine maluco aqui, que quando ele é banido, ou ele é enviado pro cemitério por efeito, você pode dar alvo numa carta num monstro Despia, num monstro Dark, eu acho. Banido no cemitério e dá special dele. Tem o Tragedy, né, que ele é a sua rota, 2 Albas, na variante pura, 2 Albas tá ficando bem popular, e eu acho que é uma coisa bem interessante, principalmente dado o alto índice de Mirror Match que tá tendo, com a popularidade do Despia, porque ele é uma Normal Summon que já meio que força interação, então ele não é uma Normal Summon tão ruim de dar em alguns matchups na Mirror, né? Você dá o Albas, descarta uma carta e você faz o seu próprio Mirror Geys, o que é muito forte. E, por exemplo, decks como Thunder, e pessoas que ainda, por exemplo, estão usando o DPE, é outra maneira interessante de você forçar o DPE. Apesar de que esse deck aqui cobre o DPE com farofa, esse deck aqui, meu Deus, é absurdo contra o DPE, porque esse amigo aqui em específico não tá usando, mas uma carta que é bem popular, é a Super Polly. E aqui a gente tem outra evolução do metagame, né, que, inclusive, esse cara é engraçado, o japonês é muito mente fechada, porque esse combo que a galera Mickey descobriu agora, ele já tava válido no formato passado, mas a galera só começou a usar ele agora. Eles descobrem uma lista em específico que tem resultado bom, e eles ficam martelando naquela lista ali pra sempre, e eles não mudam, sem fazer mais mistério, né, é um TI good stuff. E o combo que eu falo pra vocês, tem um tweet, inclusive, de um amigo ali, que ele mostrou esse combo e eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês. E vamos lá, comentando os matchups, porque, obviamente, tá em japonês e vocês não sabem. Ele foi no torneio da Nextplay, e ele terminou 6-2. Ele terminou 6-2. Os matchups foi Eldritch, Branded e Shadow, Adamancepator com 60 cartas, Sky, Despia e Brave Tolkien, que sim, esse deck existe, e provavelmente eu vou... Então, tá? Isso foi no suíço, né? Agora, no top, top ele pegou um Brave Despia, né, Brave Tolkien com Despia, e um Brave Tolkien com... Isso aqui, se eu não me engano, é Denokai, né, que é VW. Então, e os únicos matchups que ele perdeu foi contra... Ele só perdeu um matchup do set que ele jogou, que foi contra o Brave Despia. A estrutura dele agora tá incluindo a engine de Rose Dragon, porque tem um combo que você consegue fazer uma Barones Early, e ainda combar depois de Aurora Dawn. Cara, é completamente maluco. A estrutura desse deck aqui, cara, é só push. Tanto que ele fez um comentário aqui interessante, que ele colocou dois grifos, né, se você ver do Brave Tolkien. E ele falou que foi forte, porque isso aqui é basicamente Hulk de deck. É Hulk de deck. Você coloca o grifo de Special Summon ali, você dá normal da Ashe, e você tem full combo. Sabe? É algo completamente fora do normal. O interessante da integração do Tenry, é que esses tipos de deck, eles tendem a ser muito Glass Cannon, porque o Going First deles é explosivasso, porém, a inclusão do Tenry faz com que o seu Going Second já melhore muito, 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 muito mesmo. Porque, por conta do Vexuda, quebrar basicamente todas as mesas do jogo hoje, a não ser na Mirror, né, porque a Mirror disso aqui é totalmente dado. E também, a inserção do pacote de Wyrmie faz com que você tenha acesso a Yaz e Baxia, que é um absoluto monstro, indo segundo. Embaralhado as cartas é insano de bom. E o Side, cara, é um bagulho que eu não comentei ali em cima, né, acho que o amigo não mostrou o Side. Mas o Side, ele continua numa estrutura bem parecida, a galera tá tendendo a rodar Droll, tá tendendo a rodar Droplets. Você vê que ele teca bem pouco, ele só teca o necessário pra se proteger. E ainda assim, tão usando o Crossout, porque japonês é louco das ideias. Seguindo aqui, a gente tem o top desse torneio aqui. Esse amigo, tá? Ele foi 6-2. E aqui é o 72º torneio do Next Play. E o top foi um VW. Exato, cara. O VW que o amigo lá enfrentou, acabou pegando o primeiro lugar. Ele continua sendo horroroso. E fator consistência é a maior fraqueza do deck, não tem muito o que fazer. A diferença é que, com a inserção do Brave Token, você consegue ter acesso a Barones bem early no seu combo. Você resolve as coisas de Brave Token, coloca Grifo e Token na mesa. E resolvendo um nível 3 ali, você já tem o Grifo que é nível 7, e o nível 3 que dá Barones. Uma coisa que a galera tem usado bastante, que a galera tem usado Beatrice enviando Scythe, pra na stage by do oponente, você dar Barones voltando ela pro extra, dando o special da Scythe. Outra coisa, uma maneira de você colocar a interação na mesa, usando poucas summons, mas, por exemplo, juntando Aquamancer, né? Porque vocês sabem que, assim como o Phantom Knight usava, outros decks tem a capacidade de usar isso também. Você usar a Engine de Brave Token, ou pra se defender de Hand Trap, caso você já venha com o combo, ou você usa pra começar suas jogadas. E usar como Extender também. Ele usa de maneira bem pior, comparado ao Phantom Knight, porque, obviamente, a estrutura do deck já é muito grande. Então você vê o sacrifício gigantesco que o cara tem que ir. Ele tem que ir pra 43 cartas. Outra coisa interessante, que eu tava comentando, eu parei no meio aqui, porque o Shooting Riser, né? Você junta o Token nível 4, mais qualquer nível 3 Thunder, você dá o Shooting Riser, enviando a Snow, que é outra forma de interação que você tem aqui. E bucar os monstros na mesa, formato passado tava um pouco melhor, eu não vou medir pra vocês. Esse formato eu acho um pouco esquisito, principalmente com Branda de Fusion no jogo. Mas é interessante, porque a sua Nhan, a Nhan, ela pode reciclar as cartas banidas específicas que você queira também. Então é mais uma maneira de você banir carta e reciclar umas cartas bem esquisitas com a Nhan. Outra carta que a galera vem usado bastante aqui no OCG, é esse Prohibition, esse mini Prohibition aqui. Porque você consegue declarar Nibiru, é basicamente isso. Você vê, o cara não tá usando aqui, você declara Nibiru e se protege dele. E aqui, o Despair Brave Token, que é uma variante que a galera tem usado bastante. Uma engenharia de Despair bem enxuta aqui, dois Alubert, dois Tragedy, dois desse amigo aqui, que eu não lembro exatamente o que ele faz, um do Wolverine e um Albaz, porque é uma engenharia extremamente cíclica. O Albert tem esse efeito de voltar do Grave, O Lubelion, ele pode reciclar todo um monte de coisa aí, quando ele entra na mesa. Então, uma engenharia extremamente cíclica. E ela é bem comparável, inclusive, ao próprio Good Stuff, que a gente tava vendo no formato passado. Porque o que você vê, aqui, são um monte de cartas que funcionam basicamente sozinhas. Você vê o Alubert, que é um One Card Starter, você vê essa Branded aqui, né, que você dá um Special do deck de um Despair, que é um One Card Starter. Você vê as próprias Branded Fusion, que são um One Card Starter, um One Card Starter, você vê a Foolish, que envia o Tragedy, que pega o Alubert pra mão. Então, é mais um One Card Starter. Você vê as Aquamancer e as Aramesse. Ah, Gril, mas como que isso acontece? Você pode usar a Engenharia de Predaplant aqui, por quê? E a Engenharia de Brave Token, não dá pra explicar os dois ao mesmo tempo. Mesmo motivo de sempre, o Brave Token é de graça. Uma cartinha na sua mão, você colocou um Minigate na mesa, que vai te proteger de Engenharia de Trap. Ou, você coloca na mesa dois monstros, faz Anaconda, e mais, pô, Gril, mais a Branded Fusion te loca, e como que você faz? Basicamente, cara, você envia o Albaz do deck e você usa a própria Vert pra fazer o seu Mirror Jade. É exatamente isso que a galera tem feito. Você usa o próprio Anaconda, porque o Mirror Jade, ele pede o Albaz, mas qualquer monstro de extra deck, eu acho que ele pede qualquer monstro, menos Pendle. E por que que isso é forte nesse deck em específico? Em outros decks, usando como Engenharia de Genérica, eu acho meio bosta. Mas nesse deck, eu acho bem interessante. O seu Mirror Jade, sozinho, ele vai gerar outra Branded Fusion, ou qualquer outra Spell Branded, por exemplo, a Branded em Red. Você pode gerar essa daqui, que vai pegar esse aqui, que vai pegar esse amigo aqui, ou você pode direto setar essa daqui, pra no próximo turno já dar no susto. Então, o Mirror Jade enviando o Albion, né, que é o que vai setar as Spell Branded na End Phase, ele funciona de maneira bem melhor nesse deck. Fora isso, é a estrutura de, e você vê como que ele consegue TK bastante, ele tá usando 2, 5, 8, 9, 10, 10 Hand Traps aqui, tá usando o packzinho anti-Hand Trap aqui, o Ancros Out do Ascalade, e ainda tá usando uma Vanity só de sacanagem. Então, um deck bem compacto, bem interessante, e tem acesso a tools bem poderosos. A galera, tava usando, isso é outra coisa de giro de metagame, a galera tava usando a Super Poli de Man, mas aí você vê que outros decks, a galera, engraçado, não é isso, porque parece que fizeram um metacal certo, né, porque o top aqui, apesar de ter sido dois Despi, quem ganhou foi um VW, né. Quando o deck começa a ficar muito popular, a galera tende a pensar que vão usar outra coisa. Enfim, vamos seguir aqui pra essa outra lista de Despi, é bem parecido, você vê a estrutura e os ratios é bem normal, é o que eu costumo falar sempre aqui no canal, quando os japoneses, eles pegam e falam, pô, essa daqui é a lista ideal, eles dificilmente fogem disso. Às vezes ele aumenta uma Hand Trap, aumenta, sei lá, tá rodando um amigo, tá rodando três, Droplets, pô, vou rodar dois, mas a ascensão da Vayler, né, a reascensão da Vayler, porque agora você tem spots bem legais pra dar, você tem o Alluberth, você tem, inclusive, um melhor spot que eu acho, pra dar em relação ao deck de Despi, ao Engine de Branded, de maneira geral, é o Lubelion. O Lubelion definitivamente é um ótimo spot pra você dar a Vayler, e por isso que ela tem subido bastante. Fora que interage com o Despia, né, porque o Despia é todos eles, você funde um monstro Despia, mais um Light or Dark, então você consegue fazer Masquerade, você consegue fazer esse amigo gigantesco aqui, você consegue fazer esse outro amigo aqui que quiser ataque, sai daqui, amigo que tá usando as coisas de sempre, Vanity pra ser nojento, porque o Vanity é legal, porque você consegue, o Mirror Jade ele vai jogando sozinho por você ali, entendeu? O Mirror Jade ele vai jogando coisa no Grave, vai fazendo vantagem pra você, e vai banindo carta do oponente. E aqui rapaziada, pra quem aguentou o vídeo até aqui, tá me ouvindo até aqui, vocês vão presenciar o combo, e eu vou ir comentando com vocês, tá? O combo que eu comentei pra vocês, tem Brave Token, você vê que o starter dele é, é a engine de Brave Token, né, o Aramesia, seja a própria Aramesia, ou seja, a Aquamanster, e literalmente qualquer Normal Summon Thunder, literalmente qualquer Normal Summon Thunder. Ele vai fazer o Token, aí ele vai dar Normal Summon do Token, do Token não, do Thunder, vai triggar o Jornal do Destino, pegando o Draco Back pra mão. O Jornal do Destino trigga, busca qualquer monstro que lista Brave Token, e descarta o Draco Back, o Draco Back trigga o seu efeito, e ele vai se equipar no Brave Token, isso é só uma coisa pra fazer vontade, pra make sair de graça, sabe, o seu combo. E aí você usa o grifo, o grifo entra em Special, e aí você linka os dois no grandioso e poderoso Hulk Fibrax. Ele vai trazer o Red Rose Dragon, e aqui você tem o nível 3, o nível 3 Thunder, e o nível 7. Você junta os dois no Barone de Fleur, e aí você traz o Rocks Rose Dragon, que ele na Summon pega qualquer carta que lista Rose Dragon, pega uma Spell Trap que lista Rose Dragon. E aí ele pega essa aqui Basal, a Basal Shoot, e ela é basicamente o Reborn. Ela é basicamente o Reborn. E aí ele linka dois monstros no grandioso Barriqueiro de Blockberg, e aí você tem dois máquinas, e aí é o combo de Auroradon, amigo. Porém o combo de Auroradon dele é bem diferente, porque você usa T-E, obviamente, né? E aí você traz o O'Lion, faz Denlong, o Denlong, ele vai necessariamente, ele vai pegar Nanny Pillar de interação, e vai enviar o... Pera, ele enviou o Ashuna, ele dá efeito pegar Nanny Pillar, e envia o Ashuna, pra deixar sua engine de T-E on. Cara, inclusive, eu acho que era uma jogada de marketing muito boa da Konami aí, tirar o Denlong da lista. Eu acho que, nossa, cara, tirar o Denlong da lista, deixava o Sword Soul T-E maluco. E aí ele sinca todo mundo, né? Nesse Sinkro 10 do Sword Soul, que é basicamente um Trichula, né? Mas ele não é proativo, né? Ele é reativo, então você precisa banir alguma coisa, pra ativar esse amigo aqui, ele vai dar um Trichulinha, né? Vai tirar uma da BZ1 do grave, do oponente. E aí você joga de T-E. O Denlong, ele vai flutuar nesse menininho nível 1, você traz o amigo aqui, que é nível 7, você tem o Macaco, que ele vai banir. Cara, é uma jogada muito interessante. Você vê que ele não pega a carta, não busca a carta, né? E ele banha aqui a... A trap da Yaze. Ele dá a Yaze e ele quebra o próprio Yaze com o EV da Baroness, cara. É algo completamente maluco. E aí como o bicho quebrou na mesa, o bichinho Yang Zeng vai trigar e vai voltar. Sabe? É completamente maluco. Ele traz o Taiá do deck. É só maluquice, cara. É só maluquice completa. E ele faz Shaofeng. E você vê, é um combo que você termina em Shaofeng, que ele é um lock. Eu não lembro exatamente o que o Shaofeng faz, mas ele é um lock, se eu não me engano. O Negate do Macaco, o Negate da Baroness e o Omni Negate aqui pra jogar em volta de Droplet. Enfim, vamos seguir aqui com as listas. Obviamente não poderia faltar Dragon Mage Branded, que o T ele fez um vídeo esses dias aí e a galera do Japão aqui descobriu essa variante também. Que como o Dragon Mage em si, ele meio que foi feito pra ser um deck de fusão e não ser um deck de Heratic Seal, você tem essa opção, que você tem uma carta que é o One Card Starter, que como o DPE era, no Dragon Mage em específico é menos punitivo. E o interessante, do jeito que ele tá jogando, é que ele tá usando um Alubert e um Albaz. Agora que ele tá usando duas Branded aqui diferentes, a que dá Spell Special Deck, e essa daqui, que ela é basicamente uma Overload Fusion. Ela é funde da mão da mesa, mas se envolver o Albaz, inclusive isso é engraçado, porque ela é meio que uma poli normal, mas se envolve o Albaz, você pode banir do campo da mesa. Que o Extra Deck, bem mais focado em fusão, como vocês podem ver, né? E o triste dessa variante, a única coisa que talvez eu não goste tanto, é que você não consegue rodar com tanta eficiência e extravagância, que eu acho que é uma carta que meio que o Dragon Midi, ele precisa. Então, é interessante, mas desistir da extravagância dói um pouquinho. Talvez valha a pena, inclusive, você pode fazer isso, rodar três de cada fusão, importante, e só não rodar Link. O Orkust, cara, o Orkust também tá tentando rodar Build Branded. Eu confesso pra vocês que eu mesmo pensei, durante o meu serviço, na semana passada, eu pensei em fazer essa variante. Mas eu desisti no momento em que eu percebi que não faz muito sentido. Porque, igual comentei, o seu Mirror Jade, ele vai trigar, você vai dar o seu Albion, e vai setar outra Branded Fusion. E isso parece muito bom em alguns cenários. Porém, só é bom no cenário onde você sempre vai ter o segundo, o segundo Albaz no seu deck. Como eu falei, quando você chega no Mirror Jade através do Vert, o seu Albaz vai ficar no cemitério. Você não vai usar Lobelion pra reciclar ele. O único cenário em que é bom que você vai conseguir fazer isso é você ativando diretamente o Branded Fusion. E isso é bem esquisito, cara. Isso é bem esquisito. Eu quero testar essa variante pra ver como ela se sai especificamente. Mas não me parece bom. Tá certo que no final do combo, você faz todo o combo ali que você faria terminando em Mascarena, e obviamente é muito melhor terminar em Mirror Jade do que terminar em Mascarena. Vamos ser bem sinceros. No turno que ele sai da mesa, ele destrói o campo inteiro do oponente na endfase. Isso é muito forte, isso é muito forte. É completamente ignorante. Talvez eu esteja falando bosta, talvez haja um jeito de reciclar aí, eu não sei. E pra isso existe a aba de comentário, comente aí embaixo. Mas tá aí, Urkust Despia. Urkust Branded, né? E aqui, outro deck bem interessante que a galera, inclusive, eu acho que foi no ASA KCS. É, exatamente, foi no ASA KCS. Sabe, a galera decidiu jogar, cara. E eu acho que é por causa disso aqui, ó. Porque você vê, a estrutura do deck é bem pequena, bem semelhante aos decks do Vrains, né? Urk, Salada, Code Talker, que é uma engenharia enxuta de main deck. E um milhão de decks. Três, seis, oito, é onze, onze, doze, treze, dezesseis, Red Traps. Dezesseis Red Traps, cara. É maluquice. É, tipo, é insano. É, nossa, cara, que doideira. E, cara, ele é muito semelhante com o Salman Gretchen, cara, eu não vou mentir, não. Porque, se eu não me engano, ele termina conseguindo reciclar recurso também, o seu combo de Blue Tang, né? E, com a nova menininha, você termina num Spell Trap Negate. Eu acho que ela é um Spell Trap Negate, se eu não me engano. E ela é imune a efeito, sabe? Uma caralhada de coisa. Então, o deck, ele tá bom, cara. O deck tá legal. Eu não sei se ele vai se perpetuar no competitivo, eu acho meio difícil. Mas, ele já é bem melhor, por exemplo. Porque, se Despera ficar forte, isso aqui sobe. E, no momento que isso aqui sobe, decks de Link ficam bons. Tenho bastante esperança no Marincis. Inclusive, se você sabe, conhece Marincis e quer gravar, fala comigo aí, porque eu tô bem interessado. O deck me parece bem promissor. Aqui o top, né? Quarto lugar do Asaka CS. Vamos abrir aqui. Esse foi do dia 19. Foi de 5 dias atrás. A gente teve 16 Despias, 11 Eldrits, 8 Drytrons, Drytron, Firme Force, 6 Sword Soul, 4 Flanderize, 3 Ignister, Kaguya. Kaguya tá subindo bastante também, cara. Endymion, Thunder Dragon, Tenii e Termigade. 2 Invoked, Salada, Shark, Magician, eu acho que é isso aqui. Spiral, Phantom Knight e Adamacipator. Aí tem Lily Lusk, Chaos, Dinossauro, Odd Eyes. Odd Eyes, a galera já tá hypando já o suporte do próximo formato aí. Mas vamos ver aqui. O ganhador do torneio foi um Despia. Cara, esse daqui provavelmente é o melhor deck do formato. Provavelmente. Vamos ver como que vai funcionar aí nos torneios oficiais depois que a banlist virar. Mas esse aqui provavelmente é o melhor deck do formato. O segundo acabou com o Flander, deck completamente degenerado. Eu queria muito saber como que é o matchup disso é contra o Despia. Eu quero muito saber como que é o turno disso aqui contra a Despia. Porque isso aqui meio que não utiliza a Brenda de Fusion, que é bem estranho. É um 3-off. É um 3-off no deck de 40 cartas, né? E é interessante que uma abordagem que a galera tem usado bastante aqui é usar o Cherries, né? Você vê que o extra deck do cara aqui é completamente voltado a atacar tudo que existe com o Cherries. Assim, ele falou que o cara olhou pra esse extra deck e ele pensou, cara, essa Cherries aqui vai ser a melhor Cherries do Ryugu. Flander, eu não tenho muito o que comentar a estrutura dele, você já conhece. Drytron 60 cartas. Cara, eu não tenho nem muito o que comentar não, cara. Eu não tenho nem coragem de comentar isso aqui. Esse cara é corajoso, hein? Esse maluco é corajoso. Sordissou, firme e forte. A estrutura exatamente bem parecida com a de vocês aí. Virou meio normal, né? A galera usar o pack de Tenry. Porque depois que o depois que o amigo lá foi banido, né? Que o DPF foi banido, meio que agora tá normal a build com Tenry. A build pura ficou bem mais fraca. E aí a galera, pra ocupar o terceiro slot aqui da rota, né? Da Emergency, só colocaram a spell de reviver. Que é uma carta boa, cara. Eu não entendi, inclusive, porque que a galera não usava. Eu acho que era só por querer manter nas 40 certinhas. E aí aqui, terceiro lugar, o Kaguya, que esse deck tá um... Cara, cara, esse deck aqui ele assustadoramente pega muito top. Pega muito, muito top no Next Play. E isso aqui realmente... Porque escolher em segundo, cara, e você focar full em segundo, me parece que o Mestrant seja bom pra caramba, cara. Não vou mentir pra vocês. Você tem... Inclusive, você tem tanta range trap que você nunca vai tá pelado em segundo. E você dar carju, quebrar a mesa do oponente é um bagulho bem forte, cara. Bem, bem forte mesmo. E esse deck aqui, pilotado da maneira correta, ele é completamente... É maluco e fora de controle. Os Danger ajudam bastante também. O Draglúbio... O Draglúbio é com... Mano, o Draglúbio é uma carta ignorante, cara. 16 mil de ataque. Ele é uma carta ignorante, só ignorante. seguindo aqui. O Endymel, cara, isso aqui me surpreende. Isso aqui é aquele tipo de top, rapaziada, que não dá pra você levar muito a sério, assim. Não que o deck é horroroso, sabe? Mas não dá pra você levar muito a sério, porque aquele tipo de torneio, eu não comentei isso, mas esse aqui é aquele tipo de torneio, onde a banlist acabou de virar e a galera quer testar o que é novo. O Eldritch com Branded Fusion. Como é de praxe. Vocês, cara, o japonês ama fazer isso. Amba, ama. Ele pega aqui, sabe aquele vídeo super antigo? I have a pen, I have an apple, fan, apple pen, I have a deck, I have a engine genérica, deck competitivo, sabe? É isso que o japonês faz. É literalmente isso que o japonês faz. Então ele pega tudo, cara. Ele fala, pô, dá pra usar? Por que eu não vou usar? Pô, o cara pegou top aqui, pegou quarto lugar, sabe? Spyro, deck forte, deck legal, mas Glass Cannon total. Glass Cannon total. Se o Spyro conseguisse voltar a jogar do jeito que ele jogava antes, que é com uma engine de Spyro um pouco maior, sabe? Você conseguindo não precisar ir pra essa variante meio FTK da coisa, que tendo 500 mil extender aqui, o deck ele melhorava um pouquinho, cara. Porque o Agent quebra entrando na mesa, o Toughness quebra entrando na mesa, sabe? O campo ele é muito forte, o campo de protege de alvo, não leva Imperm, não leva Vayler, que tá muito bom esse formato, você não leva o Xiao, o Sword Soul. Então, cara, o deck ele não é pra ter um Gun Second ruim, mas por você precisar buildar ele dessa forma FTK da vida, tá bem ruim, porque você vai, segundo você compra múltiplos de cartas que você não quer ver, e tudo que você comprou é extender só pra ser negado, então, tipo, é bem, bem esquisito. O Droplets melhora bastante isso aí, ele usa bem o Droplets, né, porque tudo ativou no Grave, mas ainda assim não é suficiente, não acho que mais pra frente ele vai ser bom, principalmente com a alta, com o alto índice de draw no formato. E ele, diferente do Drytron, ele não tem algo inerente na própria engine que defenda ele de draw a não ser a Khaled. Um Despia não, um Eldritch como a gente tá acostumado, né, inclusive é interessante o fato do Eldritch não ter subido tanto, não ter chegado tão longe no top, né, ele pegou o quarto lugar, que ele é Eldritch que vocês estão acostumados, aqui ó, três Goals, três Ivory, três TCBO, Order, Vanity, vai virar trap e ganha. onze Fluid Gates. Qual a chance de você comprar duas? Isso aqui, alto, né, altinho, né, literalmente o único monstro que você usa é o Eldritch, então foda-se TCBO, foda-se isso aqui, só vira e ganha, é isso. E é isso, rapaziada, é isso que eu queria trazer no vídeo hoje pra vocês, espero que você tenha gostado, meta report, aí não sei quão longo ficou o vídeo, deixa eu ver, o vídeo ficou gigantesco, eu vou me esforçar pra deixar ele mais compacto, mas enfim, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, se você gostou não esquece de se inscrever aí embaixo, de comentar o que você tá achando aí do novo formato do ACG, eu tô bem, eu tô um pouco esquisito, cara, eu não vou dizer que eu tô esperançoso, porque eu tô com medo do que vai ser o próximo formato, tô com medo, tô com medo, melhorou um pouquinho com a saída do Brave Token e do PK, com a saída do EPE, melhora bastante o formato, mas ainda assim vamos ver, né, e parece ainda aquela salada diversa que você não vai conseguir sair de ar direito, enfim, né, e se você pode, se você quer me ajudar, você tem aí a aba de membros do canal, por 490 anos você se torna membro do canal Grione Gameplays e consegue me ajudar a continuar na produção de conteúdo aqui no YouTube. Certo, rapaziada, um beijo no coração, tome água, fique bem, fique com Deus, Grione vazando. Me deixa e não adianta procurar se não sou um visível ao seu olhar estou perdido no meio deste caos não me procure não veja quem eu me tornei neste lugar ruim pra ser de salvar-me manter distância se lembre de mim de tudo que eu fui e aí Vamos lá.